Bora almoçar? Vou mostrar pra vocês o que eu preparei hoje. Olha só gente, hoje eu fiz. Fritei dois ovinhos, ó, ovinho que eu tô com vontade de comer um ovo, gente, frito. Temos também arroz fresquinho, uma saladinha aqui maravilhosa. Também temos isca de carne acebolada. Um feijão aqui, gente, fresquinho, olha só. Feijão com linguicinha, quem gosta? E esse aqui é o meu almoço de hoje, gente. Bora almoçar? Vocês estão servidos? Bora almoçar? Vocês estão servidos? Bora almoçar? Olha só gente, que comida maravilhosa. Vocês estão servidos? Bora comer? Carinha frita. Essa seoba, gente. Olha. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Um molhinho de pimenta aqui. Gente, é maravilhoso. Vocês já comeram? O que vocês vão comer de bom? O que vocês vão comer de bom? Tá muito gostoso. Deixa eu puxar o arroz pra cá. E aí, como é que vocês estão? Nessa terça-feira. Tessou. Né, gente? Gente, essa saladinha aqui tá maravilhosa. Essa beterraba tá docinha. Tessaulinha. E aí, tá bom. E aí, gente? Vamos lá. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. E aí, meus amores? Como é que vocês são nessa terça-feira? É terça? É terça. Terça-feira. Eu estou bem, graças a Deus. Tá maravilhosa a comida aqui, a sério. Esse bifinho aqui está na geladeira. Ó. Tinha congelado, descongelado, congelado, descongelado de novo. Aí, eu vei estar na geladeira, né? Com bastante dias. Cortei todas as cintilhas, peperei. Tem um pedinho caseiro mesmo. Mechurri, limão pepe, limão pepe não. Aquele... É... Pra carne lá da Ana Maria. Alho, cebola. Dei uma fritadinha nele. Hum, mas tá bom. O feijão foi feito hoje. Tudo feito hoje, gente. O meu irmão. Tá sempre por causa da beterraba. Que eu cozinhei. Coloquei pra... Pra cozinhar junto com o feijão, gente. Dá uma cor no feijão. Pra você ter ideia. Vocês viram aí, né? No início do vídeo. O feijão. Vermelhinho. Com a sermente coloral. E eu coloco o coloral no meu feijão, viu? Não gosto de feijão verde branco, não. Na verdade. Minha comida tem que ser bem... Pra minha comida tem que ser bem colorida. Eu uso muito colorida. Eu uso muito colorida. A sacafrão até que eu usava um tempo. Mas ela é bem. Acho que a comida fica muito com o tempero muito forte. Assim, não sei. Não gostei não. É bom pra saúde, né? Vai pra comer. Assim, direto na comida. Um... Com a comida caseira. Nada maior que uma comidinha caseira, né gente? Feita agora Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Compartilhe meu almoço com vocês Almoço maravilhoso Raspei o prato, gente, eu raspo o prato, ó Bezadeira, se minha mãe tivesse aqui, ela falaria Bezadeira, minha filha, é bom de boca Eu sou mesmo, gente E é isso, meus amores, eu tô ficando por aqui Até o próximo vídeo E uma ótima terça-feira pra vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Que Deus abençoe grandemente, tá bom, gente? Um beijo e um cheiro no coração de vocês, meus amores E até o próximo vídeo Tchau